Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? BP já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corsi E eu sou a Camila Quintzel Camila, diga lá, você acha que a Elis Regina é, foi a maior cantora brasileira? Ou prefere, sei lá, Joelma, Sandy, Anitta? Não, eu prefiro a Simone Simone? É, então é Natal É a melhor cantora brasileira? Não, não é não É... A verdade, então é Natal, isso é uma obra-prima Polêmico É difícil, difícil dizer quem é a melhor cantora brasileira Então, você tem que pensar nas divas Tem a Dalva de Oliveira Tem a Clara Nunes Tem tanta gente boa Não dá pra colocar num panteão, assim, de a melhor Enfim, no episódio de hoje O que a gente vai falar é um pouco mais da história da gaúcha Elis Regina Que começou a carreira de maneira equivocada Mas fez valer seu apelido de Pimentinha E tanto fez que se tornou a maior cantora de MPB da sua época Com direito até de se apresentar logo após a Supremes de Diana Ross Em um show na França Isso além de vencer um festival da canção com um arrastão Maravilhoso Mas esses detalhes todos eu conto mais pra frente Antes disso eu quero saber o que o Drinco nos mandou para o programa de hoje Qual a de hoje, Camila? Hoje nós vamos tomar cerveja Recebemos aqui duas latas de quase meio litro cada Da Schoenstein Chocolate com Pimenta Uma cerveja artesanal brasileira Mais precisamente de Pomerode, Santa Catarina Eu já estive em Pomerode Não faço nem a menor ideia onde fica É, acho que umas duas horas de Pornar e Cambori Eu fui lá ver uma vaca de duas cabeças Quando eu tinha uns sete anos de idade Meu Deus Foi bem assustador A vaca de duas cabeças É, bem, mas a cerveja não tem duas cabeças Ela tem um estilo POC Com sete por cento de álcool Que tem sua receita cacau e pimenta rabaneiro Vai ser picante? É pimenta, né? Chocolate com pimenta E você encontra essa cerveja por menos de doze Prounis Prounis ou SISUS, como você quiser Lá no drinko.com.br Aproveita pra estocar pro carnaval E ainda ajuda a gente aqui a manter o podcast Comprando do nosso patrocinador Bora brindar? Tchim 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 E na loucura O ser humano Tá na maior fissura Porque Tá cada vez mais Down, down, down Down, down Down, down Elis Regina Carvalho Costa Nasceu em 17 de março de 1945 Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Filha de Ercir Carvalho E Romeu Costa Seu nome deveria ter sido apenas Elis Carvalho Costa Mas o pai não pôde registrá-la assim Pois no cartório Alegaram que Elis também poderia ser um nome masculino E que deveria existir entre os nomes Elis e Carvalho Um nome feminino Seu Romeu mandou colocar Regina Para complementar Isso que a mãe dela chama Versi Que obviamente pode ser um nome completamente masculino, né? Pois é Quero deixar isso bem claro Deve ser chamada Ercir Regina, então Menina de classe média baixa da capital gaúcha Elis Regina começou a demonstrar talento musical cedo Aos 11 anos de idade Começou a cantar em um programa de rádio para crianças Chamado O Clube do Guri Na Rádio Farroupilha Segundo seus biógrafos Nesta época ela só pensava em cantar Mas sua mãe, Ercir Batia o pé para mantê-la estudando E iria ser uma dura batalha Elis, você precisa estudar, Elis? Em 1958 Com apenas 13 anos Foi contratada pela Rádio Gaúcha Passando a ser chamada A Estrelinha da Rádio Gaúcha Ganhou também o prêmio de melhor cantora do rádio Do Rio Grande do Sul Com todo esse sucesso local Começou sua carreira de cruner em Porto Alegre Fato que gerou atritos com a mãe Já que cantar durante a noite Estava atrapalhando seus estudos Imagino, 13 anos de idade, né? Nas boate Eu não ia gostar não também Eu ia ser quem era do Nersi Sinceramente, assim E foi aí que a coisa começou pra valer Em 1960 Um vendedor da gravadora Continental Chamado Wilson Rodrigues Pozo Viu Elis se apresentando E ficou encantado Bateu um fio para a matriz no Rio Para que eles a contratassem O que foi um achado Já que a gravadora estava buscando alguém Para ser a rival de Celi Campelo A musa do rock Que era a estrela de Estúpido Cupido E Carlos Imperial Que a gente já fez um episódio sobre Tocaria o projeto Elis foi então com 16 anos Para o Rio gravar O resultado foi o disco Viva Brotolândia Um pastiche de rock Que foi um fiasco Ela detestou tudo E resolveu abandonar o Rio E voltar para Porto Alegre Entendo perfeitamente Porque Não sei o que Da Brotolândia Não é legal o nome E trabalhar com Carlos Imperial Também devia ser bem difícil É, e eu não gosto da Brotolândia Sinceramente Na época era uma coqueluche Falar Brotolândia Coqueluche é uma doença Mas era uma gíria A gente tem que levar em consideração Que coqueluche É uma doença Mas era a gíria Da década de 60 Eu sei Mas continua sendo uma doença As coisas que eu gosto Eu vou lhe dizer São coisas bonitas Que vêm de você É o céu de um sorriso Entre a trator E esses seus olhos Lembrando o amor O disco foi tão renegado por ela Que somente em 1981 Em uma entrevista Disse que achava que o disco era fofinho Mas que ela não queria imitar ninguém Muito menos a Celi Campelo Entendi Passou os próximos dois anos Em sua cidade natal E gravou mais três discos Um em 62 E dois em 63 Mas dá pra dizer que foi em 64 O ano decisivo de sua carreira Aí decidiu abandonar de vez os estudos E resolveu retornar ao Rio Para tentar shows E ganhar mais projeção Fez uma audição para a peça Pobre Menina Rica De Tom Jobim e Vinícius de Moraes A dupla chamou-a de cantora de churrascaria E a chutaram da audição Mexeram com um bicho bravo Os dois iriam se render a pimentinha Muito em breve Eu gostei dos dois chamariam De cantora de churrascaria Nossa, ela ficou pistola Aliás, ela ficava sempre muito pistola Quando alguém criticava ela Assim, ela era neurótica de crítica Entendi Aí ela conheceu o instrumentista Don Unrumão Muito ligado à bossa nova Em seu início Tá vendo? O nome do cara é Don Unrumão? É É um músico muito conhecido Não sei o nome Nunca ouvi falar de Don Unrumão É o Cunha dele Mas ele era Tocava bateria Tocava Tava sempre em todas as gravações Você vai achar o nome dele Muito conhecido Por quem, cara? Pálido Nunca ouvi falar Pessoal da bossa nova Ele não era cantor, né? Ah, tá Ele era instrumentista Carapalho Foi ele que levou ela Para o Beco das Garrafas O templo da bossa nova no Rio Comandado por Ronaldo Bôscoli e Miele Ela conseguiu convencer Miele a dar uma chance de cantar ali E mandou a canção Menino das Laranjas Virou residente da casa Miele a adorava Mas Bôscoli, então namorada de Nara Leão Não estava convencido Numa célebre discussão com Bôscoli Eles dizem que não suportavam o estilo meia na boca da Nara E que ela cantava de verdade Bôscoli então respondeu que ela era mais dura que um poste E botou o coreógrafo estadunidense Lenny Dale Que já contamos a história dele lá no episódio do Dzi Croquetes Para dar uma ginga para Gaúcha Nasceu aí uma amizade entre Elis e Lenny Que duraria até o fim Ali, Elis se tornou a atração principal Conquistando o público Então surgiu o empresário Marcos Lazaro em sua vida Polonês que cresceu na Argentina e estava erradicado em São Paulo Ele empresariava esportistas e artistas de TV Ele viu um show de Elis no Rio E decidiu levá-la para São Paulo Agendou vários shows Pagou adiantado E Elis deu uma banana para o Bôscoli A temporada paulistana rendeu o amor mútuo entre a cidade e a cantora Ela era sucesso Menino que vai pra feira Vender sua laranja até se acabar Filho de mãe solteira Cuja ignorância tem que sustentar É madrugada, vai sentindo frio Porque se o sexo não voltar vazio A mãe já arranja um outro pra laranja Filho vai ter que apanhar Compre a laranja menino Que vai pra feira Elis então participou do festival da canção da TV Excelsior com a música Arrastão De Edu Lobo e de Vinícius de Moraes Aquele que a chamou de cantora de churrascaria Foi barbada e ela levou o prêmio Curiosidade A aproximação entre Elis e Vinícius foi difícil Mas deu certo Tanto que ele a apelidou de Pimentinha devido ao seu temperamento Aí Marcos, o empresário, também fez a ponte com a TV Record E a colocou ao lado de Jair Rodrigues Para apresentar o programa O Fino da Bossa Foi um estouro Em 1965, ela era considerada a primeira estrela da canção popular brasileira Gravou O Paneguinho, Edu Lobos e Jean-Francisco Guarnieri Em 1966, lança o disco ao vivo Dois na Bossa, com Jair Rodrigues O primeiro disco brasileiro a vender mais de um milhão de cópias Elis agora tinha o maior cachê do país Só da Record, ganhava 6 milhões de cruzeiros por mês Equivalente hoje a 120 mil reais Mas 67 seria menos generoso O programa estava afundando em audiência E então a TV Record resolveu chamar duas pessoas para salvar o barco Quem, quem, quem? Ronaldo Boscoli e Miele Boscoli queria que ela parasse de balançar tantos braços enquanto cantava Coisa que foi criada por Lennie Dale E lhe rendeu o apelido de Eliscopter E apresentou o estilo da atriz Mia Farrell de cabelos bem curtos Elis aderiu ao corte e se tornou uma de suas marcas registradas E essa reaproximação com Boscoli rendeu bem mais Um namoro e casamento no mesmo ano E, sendo geniosa, como definia, resolveu encampar a passeata da MPB Que ficou conhecida como passeata contra a guitarra elétrica Que aconteceu em 17 de julho Com ela, Jair Rodrigues, Zé Kett, Geraldo Vandré, Edu Lobo, MPB4 E até Gilberto Gil Que disse que só foi porque estava apaixonado pela pimentinha Nara Leão e Caetano estavam em um hotel só observando E para Nara, mais parecia uma manifestação integralista O slogan era Defender o que é nosso Mas muitos garantem que tudo não passou De uma última cartada da Record e Boscoli Para salvar o programa Estupidez isso, gente Ainda bem que o Caetano estava fora Ele sempre foi mais sensato Dessa galera E tem jangada no mar E hoje tem a ração E todo mundo pensar Chega de sombra e João Mas isso aí não durou nada para Elis Em 68 ela foi à França cantar no mercado internacional de discos e edições musicais Em Cannes Onde se apresentou logo após as Supremes Foi sucesso Que lhe rendeu dois shows no Olímpia de Paris A sala de espetáculos mais antigas da cidade Onde após um show Deu uma entrevista onde afirmou que o Brasil Era governado por militares gorilas A ditadura ficou puta Mas não podia fazer nada Ela era muito popular Mas guarde essa informação Vai ser importante lá na frente Ela acabou ficando na Europa por quase dois anos Gravando dois discos Elis em London O retorno ao Brasil Trouxe problemas conjugais Com traições de ambos os lados Dela e de Bôscoli Em 70 Ela chamou Nelson Mota Para produzir seu novo disco O décimo segundo da carreira Lembra a bronca com a guitarra? Então nesse foi uma ódio ao instrumento Tinha Erasmo Carlos e Roberto Caetano Gil Tim Maia Jorge Ben Ninguém entendeu nada E ela disse que era artista E a artista muda de ideia E apesar das tretas com o marido Engravidou E teve João Marcelo Bôscoli Ah E também um caso com Nelson Mota Que era muito amigo de Bôscoli Mas beleza, hein? Mas o Nelson Mota Estava em todas também nessa época Nessa época Ele estava em todo lugar 06-9 Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que algum tempo era novo O jovem Hoje é antigo E precisamos todos De oferecer Em 1961 Lança outro disco Com Black is Beautiful De Marcos Vale E Paulo Sérgio Vale Entre as canções Tem Argonautas Do Caetano também Em 72 Seu casamento com Bôscoli Chega ao fim Mas ela não para Grava outro disco Agora com César Carmago Mariano Como seu arranjador Águas de Março Leiton Jobim Está nesse disco Chamado Elis Mas lembra que a ditadura Estava puta com ela? Aproveitaram o momento Principalmente depois de ela ter ido Visitar Lennie Dale Na prisão Para atacarem Levaram a pimentinha Para a delegacia E questionaram Sobre a declaração Na França Sobre gravar Black is Beautiful Por querer gravar Chico Buarque Que ela era uma mulher Desquitada Então ela deveria fazer Algo para provar Que não era comunista Enfim Ela passou a ser vigiada Até que cedeu Foi cantar o hino nacional Nas Olimpíadas do Exército E sua vida se tornou um inferno Nossa que horror Tadinha Num show em São Paulo Foi vaiada a valer Caetano Veloso Que também iria se apresentar Interveio pedindo respeito A maior cantora brasileira O cartunista Enfim Tratou de enterrá-la Imediatamente No cemitério Do Caboclo Mamadou Personagem seu Que mandava para a cova Apenas pessoas vivas Acusadas de colaborar Com o regime Cancelar Olha só Era muito melhor O jeito que cancelavam Antigamente É O cancelamento Se dava por tirinhas Era mais chique Na tira dedicada Ao funeral de Elis A cantora surgiu Ao lado de outros defuntos Condenados pelo Tribunal do Cartunista Wilson Simonal Roberto Carlos E Pelé Isso deixou Elis Enfurecida E foi tirar satisfações Pessoalmente Com a Enfim Que lhe deu uma Bata invertida Falando que Quem tinha medo Era quem estava Sendo torturado Mas ainda assim Não cediam Ou como irmão dele Betinho Que estava exilado Mas não cedeu Ela cantou uma música Que fala exatamente disso Chegaremos lá Pois as águas Elas fecham o verão É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol É peroba É peroba É madeira É madeira De vento Tombo da ribanceira É o mistério Profundo É o queira Ou não queira É o vento Ventando É o fim Da ladeira Mas não era Tudo ruim Para ela Engatou o namoro Com César Carmargo E lançou um novo disco De recepção morna Em 74 Lançou Elis e Tom Parceria com Tom Jobim De sucesso estrondoso E mais um disco Chamada Elis Em 75 Ficou mais quieta Por um tempo Engravidou novamente E teve Pedro Camargo Mariano Mas fez o espetáculo Falso Brilhante Que gerou um disco Homônimo No ano seguinte E atingiu Enorme sucesso Ficando mais de um ano Em cartaz E realizando Quase 300 apresentações É desse disco Um dos seus maiores sucessos Como Os Nossos Pais De Belchior Em 77 Nasce Maria Rita Terceira filha de Elis A segunda com César Lança outro disco Chamada Elis também Com Romaria E Transversal do Tempo De Aldir Blanc E João Bosco Como carro-chefe Que geraria um show Com esse nome Essa foi a primeira música Que meu irmão cantou Romaria É muito boa essa música É linda Em 78 Ela faz um dueto Com a Dorinã Barbosa Em músicas como Saudosa Maloca Um Samba no Bexiga E Iracema Mas é em 79 Que vem a sua Redenção política Grava o disco Essa Mulher Que tinha O Bêbado e Equilibrista De João Bosco E Aldir Blanc Sobre um Brasil Que sonha Com a volta Do irmão Do Enfio O cartunista Fez as pazes Com a cantora E a música Se tornou O hino Do Anistia Ainda fala Sobre a morte Do Herzog Também Essa música Choram Marias E Clarices Maravilhosa É o Brasil Que sonha Com a volta Do irmão Do Enfio Com tanta gente Que partiu Num rabo De foguete Chora A nossa Pátria Mãe Gentil Choram Marias E Clarices No solo Do Brasil Mas Sei A vida musical E a bem Em 80 Surge Saudades do Brasil Disco com músicas Como Maria Maria De Milton Nascimento E Fernando Branche E Alô Alô Marciano De Rita Lee E Roberto de Carvalho Mas sua relação Com César Camargo Estava desgastada Em dezembro Deste ano Lança mais um disco Elis O último com César E seu último em vida Gente É muito disco Chamada Elis Ela podia ter variado Um pouquinho Ela gravou Acho que uns 5 ou 6 Discos Chamada Elis É então Tirando Elis e Tom Que é muito bom E todo mundo sabe qual é Enfim Em 81 Ela se separa Outra vez Começa a ter casos esporádicos Com cantores e atores Entre eles Guilherme Arantes César já não é mais seu arranjador Nem está em mais Sua banda de apoio Aí Ela começa a beber muito Whisky de preferência Ela bebia tipo Uma garrafa por dia Segundo amigos Ela estava em constante Estado de depressão Mas ainda assim Gravava Começou a usar o calmantes E a fumar cada vez mais Também começou a usar Cocaína Assista a última entrevista Dela para o Maurício Corbrusley E o Zusa Homem de Melo No Youtube Ela estava completamente Trincada Assim Com o zoião Regalado Estatelado E deve ter fumado Uns 3 maços de cigarro Durante a entrevista Assim Tipo Bizarro Ela estava muito mal Basicamente Ela estava em depressão E ninguém Percebeu Ninguém ajudou É Mas ainda assim Ela engatou um namoro Com o advogado Samuel McDowell Então Em 19 de janeiro de 1982 Elis foi encontrada Caída no chão De seu apartamento No Jardim Paulista Em São Paulo Por este namorado Levada ao vizinho Hospital das Clínicas Já chegou sem vida A causa da morte Uma mistura letal De cocaína e álcool Ela tinha apenas 36 anos Na época Os familiares de Elis Contestaram o laudo médico Na tentativa De proteger sua imagem Ela foi vítima De uma overdose Não há mistério Não há polêmica Diz Regina Etiveria Amiga da cantora E autora da biografia Furacão Elis Maria, Maria Eu dou uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria É o som É a cor É o suor É uma dose mais forte Mas vamos falar um pouco sobre o que aconteceu Na noite anterior à sua morte Elis McDowell havia recebido amigos no apartamento da rua Mello Alves Os convidados saíram por volta das 21 horas E McDowell Algumas horas depois Elis queria ficar sozinha Para ouvir músicas do disco que preparava para gravar Mais tarde Ela e o namorado ainda conversaram rapidamente por telefone Na manhã seguinte Eles voltaram a falar por telefone Ao final da conversa McDowell preocupou-se Porque Elis começou a dizer palavras ininteligíveis Pegou um táxi para o apartamento E só conseguiu encontrar Elis Depois de arrombar uma porta Ela estava trancada no quarto Após tentativas frustradas de reanimar a cantora E chamar uma ambulância Ele decidiu levá-la ao hospital de táxi Mas não deu Era o fim da pimentinha E aí, Camila O que achou? Ah, a morte da Elis foi uma das coisas mais tristes Que aconteceu no Infância Que eu lembro, assim Tipo, eu lembro que foi uma comoção absurda, assim Sim, o país parou, né? Ah, eu fico triste só de pensar, assim Porque ela estava muito no auge, assim Ela estava vindo de um auge Mas ela era muito excepcional como cantora, né? Sim, a década de 70 foi Apesar de, assim, essa treta com a ditadura, né? A prensa que ela levou O pessoal cancelando ela, assim Ela estava voando, né? Sim, algumas das interpretações dela Que são inacreditáveis, assim Atrás da porta do Chico Buarque É, tipo, sensacional Romaria, assim Tipo, não dá para falar sobre MPB sem pensar nessas músicas, assim Eu lembro que foi muito triste E que realmente as pessoas Foi meio como a morte da Clara Nunes, também As pessoas ficavam meio desconfiadas Não sabiam se ela tinha sido envenenada Tinha um monte de teoria da conspiração Eu lembro que tinha muito Muita essa história de tentar abafar O fato dela ter tido uma overdose, assim Ah, então Da mesma maneira que também Da Clara Nunes também tinha essa história, né? Ah, foi fazer um aborto Não é aquela operação de variz Então as pessoas inventaram muito Porque eram pessoas muito jovens, né? Trinta e seis anos é, tipo, muito jovem Sim Mas ela estava... Mas essa entrevista que eu citei Essa última entrevista Que é um programa de jogo de palavras Alguma coisa assim Que ela estava, assim Com respostas brilhantes, como sempre Porque ela era realmente uma mulher excepcional Mas ela estava completamente alucinada Nessa entrevista, assim É impressionante Sim, ela perdeu muito a linha, né? Uma pena, assim Três filhos pequenos E meio que se desequilibrou, assim É, uma seguiu mais ou menos o legado, né? A Maria Rita Não, é surreal Com a voz da Maria Rita Igualzinha A voz da mãe, assim Ela não tem o mesmo alcance Mas a voz é muito parecida Não, é igual Desculpa É de chorar de igual Assim, absurdo Mas, sim Tem o outro filho também É dona de uma gravadora O Pedro Nupá É dona da gravadora Era da trama, né? Agora eu não sei exatamente o que ele está fazendo E o Pedro Mariano também era músico Ah, não sei Ele estava naquela Ele esteve naquela época dos filhos, sabe? Ele estava tocando com o Simoninha Uma coisa assim Ah, enfim Mas é Tipo É uma perda inenarrável, assim Uma tristeza Essa pessoa ter morrido tão cedo Inenarrável Inenarrável Gosto dessa palavra É uma linda palavra Uma coisa meio Lovecraftianas Palavra bonita Medo inenarrável É inenarrável Não dá para ser inarrável A tristeza que é Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Enfim O fato é que Elis foi única Sua voz era incrível E tinha um talento monstruoso E por toda a carreira Exceto pelo primeiro disco Sempre fez o que quis Até gravou com Pelé Segundo ela Porque quis Ninguém conseguia pará-la Era uma incansável caçadora de talentos Ivan Lins João Bosco Gilberto Gil Milton Nascimento Belchior Fagner Gonzaguinha Renato Teixeira São só alguns dos nomes que ela botou pro mundo É quase impossível citar seus maiores sucessos Tem muita coisa E no final da vida Elis mostrava um enorme rancor com a indústria da música Apontando para uma pasteurização pesada das gravadoras Fico imaginando o que mais ela poderia ter feito Porque todas as músicas que ouvimos aqui no episódio Dá pra pensar que teríamos muito mais Ou não Ou não É muito Muito caetano isso Ou não Ou não É Acho que teríamos sim Mas Também tem essas coisas Dessas estrelas incríveis Tipo Que morrem muito jovens Porque precisam morrer Não dá tempo de fazer besteira Né Assim Tipo Tem um Por exemplo Tem muita gente de banda dos anos 80 Que poderia ter morrido antes E não Tá passando todas essas vergonhas Que passam hoje em dia Ixi Não posso Não tô falando nada aí não Não citei nomes Não tô sabendo de ninguém não Tá Mas sim Tem gente que envelhece mal Mas tem gente que envelhece muito bem também Tem Mas assim Ela Assim Provavelmente ela vai ficar Pra sempre assim Sendo tocada E ouvir Ela é considerada Ela é considerada Acho que a maior cantora do Brasil ainda Por grande parte das pessoas Assim É Eu particularmente acho E não lembro de nenhuma outra Cantora com tanta potência vocal Quanto ela tinha Assim Tanta versatilidade Ela alternava Você pega uns Esse disco de 70 Que ela produziu Que o Nelson Mota produziu Assim Ela mandava uns rocão Muito bom Não Ela é sensacional Realmente tem potência E ela tem uma coisa de intérprete Que é sensacional também Assim A capacidade de interpretação dela é incrível Os bons crooners É Mas Por exemplo Mas a Marisa Monte Por exemplo É uma cantora Tecnicamente Tão boa quanto É Mas assim Ela é 5,5 Perto da Elisa É A Elisa é meio furacão Essa que é a questão Mas você pegar Tem gente que tem voz Uma Tem muita cantora Uma Gal Costa Sabe Não é a mesma voz É boa Boa cantora Não é Não Mas a voz Da Gal Costa Na juventude Era um cristal Uma coisa impecável Lindo demais Ou Maria Bethânia Que tem uma potência diferente Ah Não Maria Bethânia é maravilhosa Não fala mal da Maria Bethânia Nunca Nunca fala mal da Maria Bethânia Não estou falando mal Estou falando que a voz dela Não é maravilhosa É linda Maravilhosa Funciona Mas não é maravilhosa Tem muita gente boa Não dá É que a Elisa Tipo Ela marcou muito a época É Fora da curva E tem toda essa associação dela Principalmente com o bêbado Equilibrista Depois de ter passado Por essa coisa De cantar o hino Para os milicos E ter gravado Tanta música De protesto Eu acho que a música Mais importante dela É Águas de Março Ou Arrastão Que também é a música Que a feira Eu acho que a música Mais conhecida É Águas de Março Se você entrar Eu não vou lembrar qual que é Mas se você procurar Um episódio Da BBC Radio Nos arquivos Lá tem um episódio Que o Bob Dylan Fala dessa apresentação Da Elis De Arrastão Da década de 60 É só procurar por lá É muito sensacional Eu acho que Águas de Março Alô Alô Marciano Ficou muito gravada Na cabeça das pessoas E Romaria Eu diria que só são As três mais conhecidas Assim É Os Caipira Pirapora É Eu acho que são As mais conhecidas É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de norte É de laço e de norte E fundo ao trem Da minha vida Eita Ao vivo é muito pior Bom Chegamos ao fim do episódio de hoje Se você quiser No Youtube Tem inúmeras entrevistas com Elis Regina E tem até o filme de 2016 Que é bem legalzinho E se você quiser falar com a gente Mande e-mail no Contato Arroba MuitoPior .com.br Visite nosso site MuitoPior .com.br Ou procure por nós No Youtube Facebook E Twitter Semana que vem Estaremos de volta Tchau Beijo Tchau Tchau Este programa É um oferecimento De Drinco.com.br .com.br .com.br